No começo, no começo é meio estranho, né? Você entra num mundo que você não tem nada a ver com aquilo ali. De regras, de cumprir. Eu sempre tive um pouco de dificuldade, às vezes, de ouvir, de cumprir determinação, de ouvir que as pessoas falassem ó, faça isso, faça aquilo, liga e tal, e tal. Porra, que mundo é isso aqui, velho? Só que, meu pai falou pra mim, velho, você vai ter um pouco de dificuldade porque você gosta muito de contestar, bater de frente e tal. Eu falei, porra, eu vou ter que lá ir e engolir isso aqui. Porque é surreal, às vezes, você vê um cara assim, que você sabe, o cara mais escroto do mundo, o cara chega a você, aquela boca, você é isso, seu. Tá bom, tá bom, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Funciona assim, aluno, é isso, né? Aí, pô, aí, eu lembro de um episódio que eu sempre fui um cara muito prestativo e aí eu me coloquei à disposição pra lá levar um material pra gente ir fazer uma faxina lá. E aí, nesse dia, só eu levei o material, ninguém levou. Aí ficou parecendo que eu tava, entre aspas, me destacando, vamos dizer assim. Aí um subterrante, um sargento, na época, falou assim, o Daniel, meu nome de cara é Daniel, essa vassoura aí você trouxe de onde? Aí eu disse a ele, pô, sargento, eu trouxe de casa ali. Ah, por isso você não precisa de sua vassoura, não? Leva essa merda embora. Porra, aí eu olhei pra casa e disse, como é, ninguém precisa dessa merda aqui, não. A minha vassoura era novinha, ele pegou as vassouras tudo velho, mandou a gente montar a vassoura e tal e fazer. Eu falei, agora eu entendi que mundo eu vim parar. O mundo do militarismo que, às vezes, as coisas não funcionam como você quer e como acha que deveria funcionar. Mas quem tá acima que manda, né? Tem que se adequar, né? Exatamente. E aí eu me formei, graças a Deus, passei meus perrengues financeiramente, que eu ganhava mais fora da polícia. Eu tinha uma empresa, eu trabalhava com vendas, ganhava mais fora. E, infelizmente, passei um aperto, né? Sim. Nos primeiros três meses no seu curso, passei três meses sem receber. Isso, sem perceber. É. Três meses sem sair. É partir do quarto. É surreal. Aí veio o retroativo, só que na época era R$700 e poucos reais. Aí veio aquela... O meu foi R$450. Veio aquela mixaria, batendo na conta, fui pagar a sua... Você começa a... Eita, porra, eu começo a me dividar já daqui, aí começa... Mas beleza. Polícia é isso. Vida de polícia. Eita, porra, eu começo a me dividir.